e aí galera beleza vamos para mais a game play na game play de hoje galera eu vou estar de aqui na snyp que uma volta modo snyp que pediram grito pediu na game play anterior e a snyp hoje é a a m p a m p p s r um galera que nome estranho né eu achei até o nome meio estranho já tô com as modificações de o que com ela anteriormente aqui uma volta e olha aí que tem que começou aqui tá naquelas cagada dele mas é isso aí galera o que eu tenho dizer dessa eu já fiz aqui me play dela uma vez não saiu muito muito boa por o fato dos bugs bugs não opa para ali e o meu deus a cabeça do cara acertei e eu acho que tem um cara ali ó eu achei você galera eu não vou ficar brincando e aí você tomou na cabecinha maluco da 12 e todo mundo aqui já que tô nem entrou não entendi essa pois é galera que eu tenho de dizer dessa arma cara é muito lenta ela tem um dano até bom 345 com alcance a cadência de 65 a cadência de 38 porém só possui 35 balas 35 balas no pente 30 no cartucho 35 balas é muito pouca bala sendo que você tem outras armas aí que você pode estar jogando com ela que eu acho bem mais top né aí tu cadê o cara o cara ali ó ela correu 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 cabeça 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 pecei não tem deixe galera temos outros armas aí mais op no jogo aí beleza mas se você quer treinar com ela cara eu acho ela uma ótima arma para treino cara ela é uma arma muito fica aí muito para treino viu pelo fato dela ser lenta e você quer pegar uma estilo com ela é o cara caiu e para cá o do outro lado e aí pois é temos tempo vamos lá eita tipo play vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui a tentar escutar eu faço nem nada vamos por aqui porque o carinha eu acho ela mais uma minha para treino viu se você quer treinar tem uma skill pode pegar ela aí que vai vai valer a pena treinar com ela beleza e vamos lá vamos de gameplay e galera olha que está na sala cronos galera para quem não conhece o cronos ele é o o líder do o que o pessoal aí é o dono da inferiores galera muito gente boa e o teste dele também é o tsc da lbc galera ele é o chefão lá do teste beleza se você quer adquirir um teste da outra hora um teste com fica aí é só falar com ele pra tá adquirindo o que tá tá adquirindo aí um teste beleza da liga de clãs lbc pelo menos é o que é torna para a nossa errei e aí vamos ver o que é o nome dela meu e é isso aí galera a gente tá tudo bem com dan sky um parceiro do canal beleza é um parceiro parceirão mesmo que ajuda bastante em quase tudo que eu aprendi foi com ele aí em edições de vídeo e algumas coisas tá claro que a gente tem que melhorar a gente que a gente melhora no decorrer do tempo né galera eita foi interpreta pegar na manhã para eu só joguei uma vez uma volta a fita game play dela aqui tava até mais ou menos porém não saiu muito boa para para ser postada né porque foi seis dois foi muito rápido essa que tá mais demorada e tá pegando até um skill da hora aí porém pelo fato de eu ter jogado uma vez com ela eu peguei amanhãzinha dela cara que que é amanhã dela galera que que é amanhã da que é amanhã dela é puxar para baixo atirou já dá um tipo um tantozinho para baixo assim entendeu vai dar tudo certo vai sair tudo da hora aí porém eu eu ressalto que tem armas melhores livro não eu não aconselho muito você tá jogando com essa eu tô com eu tô aqui com um supressor viu galera não olha aqui tá eu quis comer né um pouco pensado o cara vai me pegar costa não tô você canseador tu passou um cara lá ai 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 caiu ai velho vacilo para o vacileiro para ter jogado granada jogar granada ali não joguei vamos lá e ninguém ruxa galera vamos ganhar aí o início da rodada o bora crônus vai voltar a jogar o crônus tinha dado uma parada aí jogando menos o 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 e aí e aí e aí o deus tem eu e ai 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 quieto hoje e a e cara da classe meu deus é o bora galera e aí mas beleza e aí fora mandar um salve aí para o john jones aí também gente boa aí 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 trabei colocar lá o bim escada subindo escada subindo escada e no rampa E aí 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 Granada Lançando granada Profudeu galera Caiu ali Sai fora por causa do médico Cadê esse médico O tipo a derrubada Rodada perdida Nossa equipe foi eliminada Defenda a ogiva da equipe Vocês viram galera para carregar foi muito lento Não deu tempo de carregar para acertar o cara Eu deveria ter puxado pistola Porém também não deu Vai subir rampa fora Vai subir rampa fora Porém vocês viram que não deu aí Granada Granada O cara vai tentar dar res Deixa não Uh Perfurante que da hora Vamos lá E bora lá Cara tá osso galera Não tá fácil E é isso aí ganhando Bora galera Bora 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 ganhar galera Tem um perfurante ali da hora galera Um perfurante da hora mesmo assim Um perfurante daqueles Ele tá jogando muito com essa arma viu Porém Porém eu ressalto mais uma vez na gameplay que Que eu não curto beleza Ah mano para velho para 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 Oh meu Deus Esse cara é maluco mesmo Esse cara é meio imperturbado Ele é maluco mesmo Maluco da 12 mesmo Que é lombrado Tô sendo maluco assim Porra meu Tá tenso Perdemos a rodada Não tá fácil O inimigo eliminou nossa equipe O cara tá ruxando Pô galera O cara tá ruxando aqui por fora aqui ó Sobe ali já e fica esperto Início da rodada Da pé aqui ó Da pé aqui ó Já fica esperto que ele tá ruxando aí ó Já fica esperto que ele tá ruxando aí ó Aí velho falei falei bora dar o head rápido Caixa d'água fica esperto caixa d'água Olha aqui para mim o cara não ruxar aqui em mim ó Ação do granada Vai cair galera Ai velho eu caí velho que bosta Eu fui trocar tiro com o cara não deveria fazer isso Porra Médico Passei para jogar uma smoke né Eita porra Joga smoke Puxou 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 Foda réis no cara rápido Vamos perder Puxou Puxou para o show nele é isso aí galera pedem mas temos várias participações dos inscritos e entrou na sala nem gostei de lugar nenhum com a gameplay rápido mesmo para mostrar aí mais ou menos como é que é a arma espero que vocês tenham gostado e as participações do cronos aí do sky da galerinha aí gostei muito valeu muito obrigado e se gostaram da gameplay daquele like maroto curto compartilhe adiciona nos favoritos para estar ajudando o canal a crescer beleza não esqueça de curtir nossa fanpage para estar por diante de todas as nossas promoções valeu pessoal até mais fui abraço